Agora tá todo mundo embarcado, certo, o negócio, são cinco cadeirantes, tem eu, aqui, tem mais um, dois, todo mundo, e tem mais uma sentada na poltrona, ela pegou, transferiu da cadeira, da poltrona, nem sempre, às vezes, o pessoal, eu também, em táxis, assim, eu transito pra poltrona, certo, e tem gente aqui, tem cadeira motorizada, cadeira manual, tem gente aqui do Brasil, eu, da Alemanha, a Dinamarca, tem gente de todo lado. Negócio, isso sim, é uma viagem em grupo, invertida, organizada, é isso que a gente precisa.